Mas aí vocês se perguntam Ray, pelo amor de Deus Você não vai parar de se enfiar em maratonas? Não! Hello galerinha, eu sou a Ray Sejam muito bem-vindos ao Dia Livro em Livro E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha TBR Da Maratona do Desespero Porque sim, estou entrando em mais uma maratona A gente já está chegando no final do ano Então vamos de maratona até o final do ano, né? Esse ano vai ser um ano das maratonas Essa maratona está sendo organizada pela maravilhosa da Thaís Do Pronome Interrogativo Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela de apresentação da maratona Que saiu ontem, tá? Vai estar tudo bonitinho lá no vídeo dela, explicado Então se vocês tiverem qualquer dúvida É melhor vocês irem olhar lá o vídeo dela Que está tudo perfeitinho ali, mastigadinho Mas só para adiantar uma coisa ou outra aqui E a maratona vai começar agora no dia 20 de novembro E vai até o dia 6 de dezembro Então são essas semaninhas aí para a gente ler bastante Vai ter live com sprint de leitura? Vai ter live com sprint de leitura sim! Inclusive uma das lives vai ser aqui no canal Então fiquem de olho Me sigam nas outras redes sociais também Para poder ficar ligados em quais são os booktubers Que vão participar da live aqui E também nas outras lives que eu vou participar Na verdade eu vou deixar aqui embaixo O link de todos os booktubers maravilhosos Que estão participando da maratona do desespero Então por favor passem no canal de todos eles Sigam cada um Vai rolar também sorteio de um Kindle Vocês querem saber mais? Passem lá no canal da Thais Que ela vai explicar tudo direitinho como funciona Tá? Então todos os links aqui embaixo Tirem um tempinho para conhecer todos esses canais incríveis E se inscrever nos que vocês ainda não são inscritos Bom, mas então vamos falar da TBR Que é para isso que a gente veio aqui Vamos falar da TBR Eu separei alguns livros aqui E são muitos Sempre, né? Por isso que eu parei de fazer TBR Porque eu não consigo ser comedida nas coisas, sabe? Rainha da ilusão, não é mesmo? Senhoras e senhores Eu na verdade estou lendo alguns livros Já que eu estou arrastando do outro mês E eu não vou parar, sabe? Então eu peguei alguns dos desafios Que foram separados, né? Para a maratona Para quem quiser seguir os desafios, está aí E alguns livros que estão aqui Não se encaixam nesses desafios Porque são coisas que eu já estou lendo Ou que eu já tinha me programado para ler Então esse mês agora A gente está lendo lá no Body with LX O Enraizados Então esse aqui é um dos livros que não tem jeito Eu vou ter que ler Porque é o livro do grupo de leitura E na verdade já comecei Eu estou na página 87 Eu estou amando com todas as minhas forças Eu estou gostando muito, muito Da leitura do livro Eu estou adorando o folclore Eu estou adorando a narrativa Eu gostei muito dos personagens E eu estou muito curiosa para saber O rumo que o livro vai tomar E ele já me pegou de surpresa Em algumas coisas que eu não estava esperando Então eu estou muito empolgada E eu tenho certeza que se não fosse Se não fossem as metas Eu iria devorar muito rápido Além disso, cá estou eu eternamente Na saga de quê? Crescent City, senhoras e senhores Eu vou ficar para sempre lendo Crescent City Olha onde eu estou Olha o que tem para ler Para sempre Eu nunca vou parar de ler Crescent City Nunca Não vai terminar nunca E eu não estou podendo ler Porque eu estava com outras coisas programadas para ler Outras prioridades no momento Eu tive que parar aqui E eu tive que pegar o Enraizados Então ele está parado Eu não peguei ele até agora Então eu vou fazer o possível para ler Para pegar ele e colocar ele como prioridade Além disso, no que mais eu me enfiei? Em uma leitura coletiva Então a partir dessa semana agora mesmo Hoje Está saindo esse vídeo? Hoje eu vou estar em uma live No canal da Patrícia Lima Minha amiga querida, Pathy E ela fez essa semana especial Shadow Hunter So, o que está acontecendo? So, o que está... Ai, desculpa É que eu estava na aula de inglês Então eu ainda estou Metade do cérebro está em inglês Eu tinha que gravar esse vídeo hoje De qualquer maneira Hoje, no caso, segunda-feira Porque tem que sair terça, no caso Hoje, que vocês estão vendo Anyways Eu vou ler Corrente de Ouro Eu estou muito animada Chegou aqui em casa E como a Pathy fez essa semana especial Shadow Hunters Vários booktubers participando de lives Durante a semana Vai estar todo mundo lendo Cassandra Clare Não necessariamente Corrente de Ouro Mas eu, a Pathy Eu acho que o Paulo também Vamos estar lendo Corrente de Ouro E o resto do pessoal Está lendo livros do mesmo universo, né? Mas você não precisa estar lendo Cassandra Clare Para participar Você pode estar lendo o que você quiser Vão ser sprints de leitura Ninguém vai dar spoiler de nada A gente provavelmente vai mencionar Comentar as coisas do universo da Cassandra Porque vai estar todo mundo lendo Cassandra Clare Mas não vai ter spoiler de nada A gente só vai estar realmente fazendo sprints de leitura E lendo o mesmo livro Muitas pessoas Então venham participar Eu vou deixar o link da live aqui embaixo O link do canal da Pathy também Para vocês conferirem E virem ler com a gente Que vai ser muito, 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 muito divertido Entrando então agora na minha TBR Do... Da Maratona do Desespero Aí eu vou falar agora aqui Os desafios Aí o primeiro desafio É um livro que você comprou no início do ano Mas que você ainda não leu Eu não comprei esse livro no início desse ano Se eu me engano Eu não comprei ele no ano passado Eu também sou péssima com datas Mas eu me propus a ler esse livro esse ano E eu não quero que passe desse ano E eu tô falando do Morro dos Ventos Oivantes Da Emily Bronte Esse é um clássico aí da literatura E ele é um que eu tenho muita vontade de ler A Maria, minha amiga, ama de paixão E outro livro que a gente ama em comum Um clássico desses é Jane Eyre Então eu tô com esperança de gostar bastante do livro Eu sei que é um livro desgraçado, né? É um livro bem sofrido Mas eu tô muito empolgada pra ler Dois Um livro que você disse que leria Mas acabou não lendo E eu poderia botar muitos nessa lista Porque o que eu mais tô fazendo esse ano É dizer que eu vou ler e não li Inclusive é por isso que eu tinha parado de fazer TBR E aqui eu acabei colocando a troca Da... Como é que é o nome dela? Beth O'Leary O'Leary É a mesma autora de Teto pra Dois E eu fiquei de dar uma outra oportunidade pra ela Ai, que lindo Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos Se vocês não conhecem o Clube Intrínsecos Tem link aqui embaixo Fica sempre no box de descrição É o Clube de Assinatura da Intrínseca E aí você recebe os livros nessas capas lindas Assim, diferentes Elas ficam... Quando ficam todas na estante É muito incrível Eu amo demais E ele é um livro levinho Então eu acho que vai encaixar bem aí 3 Um livro com menos de 100 páginas Na real, eu não sei se ele tem menos de 100 páginas Eu coloquei ele Não, ele não tem Mas olha, eu vou focar na parte da frase Que é tipo assim, pra dar um gás nas suas leituras, sabe? A intenção da Thaís, né? Foi isso, colocar um livro rapidinho que deu um gás nas leituras Na verdade, esse livro tem 300 e blau Mas ele é uma graphic novel Aqui, ó, 289 Mas é uma graphic novel Que é o Príncipe e a Costureira Então, independente Eu acho que eu vou ler mais rápido E ele vai dar um gás, sabe? Então eu tô bem animada pra ler esse livro Na verdade, ele é um lançamento da Dark Side Tá lindo Tá perfeita a edição Tô muito empolgada E tem mais um livro aqui Que também não se encaixa no desafio Que na verdade eu tinha que ter falado antes Mas eu não tinha me lembrado que ele tava aqui na pilha Mas que eu também pretendo ler O mais rápido possível Se possível ainda esse mês Que é 5 Destinos Sombrios Da Kendri Blake Que é o último livro da série Das Três Coroas Negras Que eu amo demais essa série E esse é o último Eu preciso terminar Preciso saber o que vai acontecer Com esses personagens Que eu gosto tanto E eu quero gravar um vídeo aqui pro canal Então só tá faltando esse livrinho aqui Então eu quero ler Bom gente, então é basicamente isso Esses são todos os livros que eu pretendo ler E que eu possivelmente não vou conseguir ler metade Mas tá aí A intenção é o que fica Fiquem de olho nas redes sociais Sigam a galera lá embaixo Vamos participar todos nós Da Maratona do Desespero Vamos ler aquilo que a gente tá se propondo O ano todo e não conseguiu ler? Vamos finalmente pegar pra ler? É aquele último suspiro? Comentem aqui embaixo Se vocês vão participar A TBR de vocês Eu vou adorar saber Quais livros que vocês escolheram para ler Eu vejo vocês muito em breve Pesitos Até a próxima